Música E aí galera, beleza? Tamo de volta, Mortal SNK na área Dessa vez galera, vamos jogar Minecraft Só que eu queria fazer um comentário aqui do Minecraft Bem, tem duas notícias, a ruim e a boa A boa notícia é que eu consegui chegar no TN Isso é bom E a ruim é que eu tinha gravado o vídeo Só que quando eu fui lá a juntar as partes pra pôr no YouTube Não tinha gravado nada, então eu já tinha chegado no TN Então, vamos lá galera Essa é o que eu queria dizer Isso que eu queria dizer, né? Então como a gente tá no TN, dá um pouco de lag aqui E acreditem galera, não é fácil matar ele É muito difícil Eu fiquei tentando aqui, mas não consegui Vamos tentar com vocês aqui Ó Tem que procurar o dragão, né? Nossa, eu tô com um pouco de lag aqui Ah, vocês percebem que tá no PISFUL, né? Porque, na minha opinião Uma dica também Eu recomendo que vocês joguem no PISFUL Por que no PISFUL? O PISFUL galera Ele... Como eu posso dizer? É melhor porque é mais garantido que você não morra pra ele Tanto é que eu tenho até um esqueminha aqui Ó, se você fazer... Ah é, vou mostrar meus itens Assim, ele vai te bater, mas não vai julgar você muito não Essa é a vida do boss, né? Que é o chefão Aqui foram as poções que eu consegui construir E o que eu consegui pegar lá na terra, né? Digamos assim Ah, galera E... Se ele encosta em você Ele te joga muito longe Então Pra destruir aquilo ali vai ser complicado Vamos subir mais Que estranho Não tô achando o boss Será que é ele ali? Ah, é ele ali É ele ali Ele tá... Aqui no... Nesse lugar aqui, galera O Minecraft ele trava bastante Então Já que ele travou ali Eu recomendo que vocês Aproveitem esse tempo que ele tá travado Pra destruir aqui Não fica assim Eu não consigo enxergar lá Igual Eu tô jogando no Pisfo Por que no Pisfo? Você vai falar Ah, você é nuvem Não, não é isso, galera É porque se você jogar aqui No modo que tem monstro, né? Que aqui tá o Tenderman, né? E o dragão E quando ele bate em você Se você der azar De cair em cima de Enderman Vem todos os Enderman E não é fácil carregar a vida aqui Por isso que você tem que vir Bem preparado, né? Acho que eu deveria Ficar mais um tempo lá na Outro mundo, né? Ó Vocês devem estar se perguntando também Porque eu tô destruindo isso aqui Bem, galera É obrigatório Destruir isso aqui Por que é obrigatório? Porque isso aqui Quando ele chega perto Ele carrega a vida dele Eu tenho que tomar cuidado Pra não cair, né? Se cair, já é É, pode ver que eu tô com bastante comida Por aqui, né? Ah, e não adianta você tentar fazer casa Como eu tentei ali Eu não sei o que ele faz Mas ele consegue Entrar dentro da casa E te bater lá dentro Então Você vai apanhar do mesmo jeito Eu recomendo que você faça No fundo, assim No Minecraft, né? No fundo do mapa Tá, já que ele tá travado ali Será que a gente consegue Chegar perto Atacando umas flechas? Deixa eu Pôr isso aqui no lugar E isso aqui no lugar Nessas comidas Vamos ver se a gente acerta daqui Se a gente acertar daqui É Ih, lascou, galera Então vamos lá, galera Vamos ver aí A gente precisa acertar uma Pra ver se ele não vai Recarregar, né? Tem bastante flecha aqui, né? Peguei bastante frango Ah, pelo jeito ele não tá achando Onde carregar a sua vida Tá, o problema é matar ele agora Chegar aqui foi até que fácil Vamos pegar É bom economizar as flechas Tá, galera? Então É bom se mirar bem, né? Eu não tô conseguindo nem mirar Porque senão você vai ter que ir na espada E acredite, na espada não é fácil matar ele, não Ai, cadê a flecha? Cadê a flecha? Na espada você Você tira mais dano, né? Mas... Opa, ele sumiu Ih Uh, galera Quase ele acerta, gente Se ele acertar, galera A gente voa longe pra caramba Não é perto não, tá? Nossa, galera Tá difícil, galera Mas ainda tem bastante flash Ah, galera Eu tô com tudo isso aqui De Ender Pearl Esses negócios todos aqui Porque Quando eu vim pro T-End Eu tava jogando com monstro, né? Mas lá na Na terra Digamos assim Tá bom A gente se proteger aqui Não sei onde ele tá agora Nossa, uma batidinha Que ele dá na gente A gente voa Aí lá na terra, galera Eu tava jogando Pra pegar Um Ender Pearl, né? Pra vir pra cá No portal Até conseguir Algumas, né? Aí eu Cheguei, né? Tava meio que já acabando Acho que tinha mais umas três E precisava de mais Pra E Como se diz Pra preencher lá, né? Pra liberar o portal Aí o que que eu fiz? Ah, vou voltar pra casa E pegar mais algumas Que eu tenho lá Aí eu voltei Aí eu consegui preencher, né? Eu já lembrava meio Do caminho Não é tão longo Já até Da minha casa Aí o que que eu fiz, galera? Quando isso aconteceu Eu Falei Vamos lá, então Aí eu fui tentar aqui Aí era tanto Enderman, galera Que eu fiquei matando um por um aqui Porque ele te joga E vem um monte pra cima Então você tem que É uma jogabilidade muito boa Tá É bom Não sei nem pra que eu tô com essa bússola Vamos pôr essa poção aqui Poção acho que Vale mais Beleza, galera Então vamos tirar meu dano aqui Tá Eu vou cortar o vídeo aqui Quando tiver pouca vida Beleza, galera Voltando aqui E eu tenho uma dica Se vocês quiserem Fica aí a dica Sempre que ele chegar perto Desse jeito assim Você faz isso aqui Que eu tô fazendo E não adianta Você vir com espada aqui Não adianta Com espada É 3 mil vezes pior Do que usar flecha A flecha Ele tira mais dano Quer ver? Vou mostrar pra vocês Como que fica Quando ele chegar perto Aqui Ainda tá Ainda tá que sobrou bastante Nossa, galera Liga não Quando ele chegar perto assim Você ataca flecha Pra valer Uma hora você acerta Nossa, galera Ainda bem que eu tinha pegado Bastante flecha Ah Eu tinha pegado 3 packs de 64 Pelo que eu lembro aqui E depois eu tinha pegado Também Se eu não me engano Mais 13 flechas Matei bastante galinha Eu já usei bastante Aqui Frango, né Só tô com 56 Porque Eu tentei com o Enderman Aqui e não consegui E Esse dragão fica atacando Toda hora, né Então não é tão fácil assim O que você pode fazer Com a espada aqui, galera É o seguinte Eu vou mostrar aqui pra vocês, né Deixa eu Só pegar ele De jeito aqui É isso aqui, ó Só que Nunca dá certo, né É o desespero batendo Tá, galera Pelo que eu sei, galera Quando a gente zera isso aqui A gente vai ganhar Muita experiência Mais ou menos Uns Levels 130 Aqui Que eu zerei uma vez Num mundo que eu tinha, né Que eu já excluí ele Beleza, galera Conseguimos aí Ha Zeramos o Minecraft, galera Vamos ver Vamos lá Então Não entrem no portal, galera Fica a dica Olha só, galera A experiência que ele te dá Foi mais ou menos isso aí Que eu te falei 130 140 Ou seja Vale muito, né É, não deu Seu 8,30 Será que tem mais Lá dentro? Tá E pra gente entrar Como a gente faz? Simples, galera E aí Opa Tem mais aqui Sabia Geralmente Ele dá 130 De experiência É, no meu caso aqui Eu não consegui achar as outras Geralmente É 130 140 Hum O que é isso aqui? O que é isso, galera? Que engraçado Não sei o que é isso Tá, vamos subir lá Então Vamos voltar logo Ia 1 Ia 2 Ia 3 E zeramos o Minecraft Beleza, galera Esse é o final Do Minecraft Espero que vocês Tenham gostado Do vídeo Então Vamos deixar rolar Aí, né Nesse vídeo Se vocês não quiserem Vocês avancem O vídeo Até o final E vejam aí Acho que eu vou Pôr até uma musiquinha Nessa parte Aqui É, é isso Mas eu vou fazer Vou pôr uma musiquinha Aqui E vocês Pelo menos Olha lá I see the player E o min Rafael Lopes 22 Ah, galera Eu queria te falar Eu queria falar Uma coisa também Quando você Zera o Minecraft Chega no final Mata o boss Não se preocupe Você não vai perder O mapa Não vai acontecer isso Você volta Para o seu mapa Se dá o spawn Só que lógico Com mais level E o que eu tinha Para falar Também Ah Eu vou Estar disponibilizando Esse mundo Aqui Para download Se você Quiser Esse mundo Para download É só você Ir aí na descrição Do vídeo Que ele vai estar Lá para download Então é isso Aí galera Espero que tenham gostado Se puder Favoritar o vídeo Favorite Se inscreva no canal E dê um gostei É Pelo jeito Isso aqui Vai demorar Então Opa O que será Que é isso Pelo jeito Isso aqui Não acaba Tá sempre Repetindo as palavras Pior que eu não sei Como sai disso Ah Assim Aperta o S Que sai É Eu vou sair E não vou pôr Música nenhuma Também Living the end Respawning Beleza Galera Chegamos aqui Na nossa casinha Moderna Olha só Agora a gente É o rei Do Minecraft Ó Aqui Foi a armadilha Que eu fiz Para pegar O gonzinho Ele cai ali Pega lava Eu dou a volta ali E mato ele Eu vou mostrar Para vocês Onde foi Que eu peguei Não é tão longe Até mesmo Porque Vocês vão querer O mundo Que eu sei E vão querer Ir lá Para ver Como que é Ah E se eu não me engano Você pode voltar lá Para matar ele De novo Tá Então Se você quiser Leva É só ir lá Tá Pelo que eu me lembro É muito longe Então Vou fazer o seguinte Só que eu não vou entrar No portal De novo Tá Galera Vamos teleportar Aqui Opa Quase a gente Dá uma Lascada Aí Nossa Três Eu vou tirar um dano Da bexiga Tira uma Para lá Tá Não está muito longe Eu sei que tem Uma outra vila Próxima Então É bom Que vocês Quando quiserem Vem para cá Vou fazer o seguinte É só vir reto Aqui Galera Então Eu vou cortar o vídeo Até chegar A vila Essa vila Aqui Quando vocês chegarem Nessa vila Loucona Aqui Vocês sobem Essa montanha Que eu estou subindo E segue Um pouquinho Mais reto Aí Vocês vão ver Que tem Um buracão Aí vocês Entrem ali E fazem uma escadinha Simples É Não tenho mais Vou ver aqui Sei que por aqui Tem uma escada Uma escada não Fiz um buraco Que eu desci reto Então Você não vai achar Uma escada Aí você vê Se você vai levar dano Vamos ver O que isso também Já era para ter chegado Ele Não Ele pode estar me levando Para outra Mesmo Mas é por aqui Galera Aqui tá Então você já vai saber Então vou voltar Para casa Rapidão Aqui galera Chegando aqui Na nossa casinha Mega básica Bem Vamos mostrar a biblioteca Aqui também Ficou assim E quando você põe Um de livro Assim Dá mais level Então vamos aqui Para lá Vamos por level Deixa eu ver A gente pode aumentar A gente pode aumentar Bastante agora Vamos para o level 15 A gente pode escolher Um level bem Acho que essa aqui Dá para aumentar mais A picareta 20 Vamos vendo aqui O que a gente pode Será que com poção Dá certo? Não Poção não dá Embulso Olha que embulso Vamos pôr na pá Então vai Nossa Level 26 A pá Ainda sobrou level Para caramba Para vocês que forem Jogar no meu mundo Vocês vão querer esse mundo Para download Que muita gente está me pedindo Vocês vão tentar Tamo com a zenda Então é isso aí Galera Ah Não sei Mas eu fui tentar Para download Quer dizer Download não Passei para um amigo meu O mapa E ele nasceu Lá naquela vila Galera Então qualquer coisa Se você nascer Naquela vila Você olha em direção Para cá Tá? Vocês vão ver Um tipo de uma igreja Você vem por trás dela E olha para lá Vocês vão achar Esse mundo aqui Então Falou E até mais Fui